Vamos ver o que aconteceu aí, ó. Incêndio, velho. Na Huawei a gente indo pra o circuito de Rodealan, um caminhão pegando fogo, velho. Caraca, velho. Caminhão pegando fogo, velho. Nossa, velho, tá se acabando de fogo e a porra da polícia, o bombeiro não chega, velho. Tá comendo com força, velho. Agora, vê, o acidente é do outro lado. Não, velho, é uma carreta de carro, bicho. Caralho, é uma cegonha, porra. É uma cegonha, bicho. A placa tá na minha frente ali agora. É uma cegonha, velho. Os carros tão pegando tudo fogo, doido. Puta merda, velho. Olha lá, velho. Deixa eu dar um zoom aqui agora. Caraca, bicho. O cara da carreta soltou, dá-lhe. Ele soltou, deu tempo dele soltar a carreta, ó. Ele soltou a carreta, o espertinho. Chegou ninguém ainda aí, ó. Começou agora. É, meu filho. Por isso, Sasaki, a gente tá aqui atrasado, ó. A Huawei toda parada, bicho. Engraçado que tá pegando fogo na grama, velho. De um lado e do outro, ó. Tô pegando fogo aí nos carros, meu irmão. Eita, meu irmão. Os carros tudo pegando fogo, velho. Diga aí. Ou segura ali, se fudeu, viu? Caraca, velho. Seguro se lascou, velho. Olha aí, o trânsito paradinho, bicho. Você imagina do lado de lá. Cara, que pena, hein, velho. Nunca vi isso na minha vida, bicho, aqui, assim. Primeira vez. E essa porra vai começar a explodir, velho. Já tem carro explodindo ali, ó. Lá vem o bombeiro. Vem atrás de nós. Aqui, pra direita aí. Pra direita aí. O cara veio pra um lado, depois veio pro outro, velho. É doido. Bombeiro doido da porra. Pra um lado ele veio pra um lado. Depois ele veio pro outro agora. Ele vai atravessar aí. Meu irmão, tá pegando fogo até nas coisas ali, ó, velho. Tá ousado. É usado mesmo? Era. Não é zero, velho. Carro Lex, Toyota. Ih, a da Toyota. É, neguinho. Vai atrasar as encomendas, vamos. Olha aí o trabalho dos bombeiros. É, velho. O cara dá pra salvar dois carros ainda ali, ó. Dá pra salvar dois carros, bicho. O Prius e aquele outro Lexus de trás. É, dá pra salvar aqueles dois ali da ponta ainda, ó. Dá pra salvar dois carros, velho. Se eles correrem... Mas eles vão parar... Eu acho que eles vão tentar apagar a chama do... Do mato. Do mato, velho. Porque tem casa do outro lado, tá ligado? Tem casa do outro lado ali, velho. Não, velho. Que torrando, bicho. Mesmo ali, ó. Caraca. Sabe o que foi isso aí? Pneu. É, velho. Nossa, a quentura tá vindo aqui, bicho. Caramba, velho. Olha lá o fogo ali, ó. Olha a bronca aí, ó. A bronca é isso aí, ó. Pegando fogo na vegetação, velho. Caraca, bicho. Pronto, valeu, galera. Olha aí. Explodiu ali o negócio agora, ó. Nossa, velho. E tem fogo lá na frente ainda, ó. Será que tá pegando tudo fogo aí, ó? Rapaz, vai dar uma bronca violenta aqui. Dá bronca o fogo ali, bicho. Tá pegando fogo ali, as matagal, velho, ó. Nossa, bicho. Caraca, velho. Olha o perigo, meu irmão. Ali os carros, se tiver gasolina, é esporte. Caraca, velho. Lá vem outro bombeiro lá do outro lado. Isso aí deve tá tudo fechado lá pra frente, meu irmão. Eu só não entendo por que tá fechado esse lado de cá, cara. Pois é, por que tá fechado aqui, velho? O fogo passou pra cá, viz. Será? Passou. Aí, ó. O fogo tá aqui, ó. Olha o fogo aqui, ó. Na beira da pista. Porra, cadê o bombeiro, velho? Que não joga água, bicho. O pessoal tá esperando queimar tudo, é? E as casas que tão aqui do lado, pô? As casas que tão do outro lado, velho. Nossa, meu irmão. Tá pegando fogo com força ali, ó. Olha, mano. Onde que tá o fogo? Tu vai passar do lado. Por isso, ela tá mandando... Deixa eu segurar aqui enquanto eu tô... Nossa, velho. O pessoal fazendo, voltando ali, ó. O pessoal tá retornando de lá. O negócio aí vai demorar a bagaceira, hein, velho? A bagaça vai demorar aí, fio. Os caras já tão subindo aí, ó. É. Tentando lá. Nossa, todo mundo voltando aqui pela contramão, ó. Não tem jeito, velho. Fazer o quê? Não tem jeito, pô. Tem que parar mesmo e voltar aí, mesmo. Beleza, sumi aqui agora. Meu assistente aqui. Pegou a câmera. Beleza, galera. Vai até o próximo vídeo aí. Lá no Road Alana. Valeu.